Fala aí família, tudo bom? Ontem eu lancei um vídeo Quer dizer, ontem eu tô gravando no domingo Eu lancei um vídeo no domingo Ah, ontem né? Mas eu não sei se eu vou postar na segunda Olha que luva legal da HLX, ó Vou testar agora Aqui nela E combina porque é uma luva Café Racer Então fica na mesma cor aí A cor de cocô Dessa moto aí Que é a Meteor 350 E eu lancei um vídeo falando dela E mostrando Fiz o test ride com as primeiras impressões Claro que a galera gostou Mas sempre tem um Fã bobão da Royal E é incrível como a Royal consegue Juntar Gente estúpida Inclusive proprietários E gente que nem proprietário é E essas pessoas Elas são nocivas A marca Enfim Não sei o que é que acontece Que efeito é De estupidez Que algumas pessoas Liberam Por causa das motos da Royal Isso é pra ser estudado Aí ó Pessoal que estuda aí Os estudantes Quiserem fazer alguma tese Defender alguma tese da estupidez humana Voltada ao motociclismo Putz Putz Agora que não dá Com o celular aqui Ficou complicado Então Faz um estudo aí Com esse povo da Royal Esses proprietários Não todos né Que nem todos são assim Mas alguns Caramba É impressionante A estupidez das pessoas Como as pessoas Ficam loucas Simplesmente Por causa De uma moto E se você falar Alguma coisa Que vá contra A opinião Delas Obviamente Que não são todas Mas Eu já vi isso Em Honda Só que a Honda É líder do mercado A Honda lidera E a Royal Ela é traço Aqui no Brasil É uma marca Muito importante Pra gente Que gosta Das motos clássicas E motos Mais acessíveis Mas Não justifica Essa loucura toda Mas vocês sabem Que eu cargo pra isso Eu vou fazer esse vídeo Exatamente comentando aí Alguns comentários Né E independente De eu ter elogiado A A Meteor No vídeo Tecendo diversos elogios Não adiantou Não adiantou Eu fazer Tecer diversos elogios Deixa eu Eu tecer Diversos elogios A Meteor Mas ainda assim Teve gente Que não entendeu Lufas Do que eu falei E aí vamos chegar Ao ponto Do que eu comentei Em relação A viagem Dessa moto aqui Fazer viagem Teve tiozinho aí De 65 anos Que diz que tem 65 anos Bilhões de anos De experiência E que viaja com a moto Teve Teve Gente que nem moto tem E criticou Teve gente Teve gente que Diz que Eu sou contraditório Porque Como é que eu indico Lander Mas não indico Essa moto Eu indico Lander Pra viajar Mas não indico Essa aqui Pra viajar É uma contradição Bom Eu vou Eu vou tentar explicar Aqui de forma Bem objetiva Eu vou Tô indo pra padaria Tomar um café E aí a gente continua Eu vou parar Pra tomar café E a gente continua Mas é o seguinte A relação peso-potência Dessa moto É muito diferente Da relação peso-potência Da Lander Eu vou dar ideia Só pra vocês Que a Lander Tem 50 quilos a menos Do que essa moto aqui E a Lander Tem 21 cavalos Ela tem um cavalo a mais Do que essa moto Enquanto essa aqui Tem 20 20 cavalos Galera E aí vamos lá Essa moto pesa 191 quilos Com 90% Do fluido dela De combustível E aí se a gente arredondar Ela vai pra quase 200 200 né Que você vai colocar Tem essas Traquitana toda aqui Ela não vai chegar Só a 191 Eu acho que é o modelo Mais básico Que a 191 Esse modelo aqui Que é o mais completo Que tem parabrisa Tem sissibar Ele deve chegar A quase 200 quilos E ela tem 21 cavalos 2,7 quilos De torque Já já eu vou chegar No torque Pra justificar Enquanto a Lander Ela tem Ela tem 143 quilos Em ordem de marcha Olha a diferença 143 quilos Em ordem de marcha Ou seja Com todos os fluidos Com tudo Ela tem 50 quilos Eu dou uma sugestão Eu digo Olha cara Essa moto aqui Ela não tem o perfil Pra viagem Ela não tem perfil Pra viagem Quer viajar Cara Você viaja com qualquer moto Eu deixei isso claro No vídeo Tem um Alfredo Tem um Alex de bola Todo mundo viaja Com moto de baixa cilindrada De 100 cilindradas E viaja Eles fazem A viagem deles Porque é o perfil E a opção deles Mas se você Tá comprando essa moto aqui Pensando em cruzar O Brasil De viagem E tal E ter segurança Pra poder ultrapassar Um bitrem E qualquer outra moto Ou carro Moto não Mas carro Carreta E etc Cara Você Vai ter que fazer isso Com cautela Tem que ter cautela Porque essa moto Ela não tem tanta potência Assim pra poder ultrapassar Se você for ainda Com garupa Piorou Piorou E o que que eu sempre digo Quem me acompanha E geralmente Esses caras que fazem Essas críticas Eles nem me acompanham aqui Eles nem sabem As coisas que eu falo sempre Quem me acompanha aqui Sabe Que eu digo sempre A Landa É devagar E sempre Devagar E sempre A pegada da Landa É a mesma pegada Dessas motos De baixa cilindrada Exatamente por ela Não ter Olha o Royal de Campinas Aí galera Por ela não ter força Ela não tem potência Galera Não tem Então A Meteor Ela É uma moto Urbana Ponto É a minha opinião Outra coisa É a minha opinião A minha opinião Se você não concorda Com a minha opinião Show Show Não tem problema Você segue A tua opinião E aí a galera A galera que está nervosa Que acha que eu não entendo Que eu sou isso Que eu sou aquilo Faz o seguinte Pega uma Meteor De teste Vai lá Em qualquer Royal Você pega a Meteor De teste E teve gente dizendo Que se eu rodo Um quarteirão E já digo logo Que a moto Condena a moto Que a moto Não pode viajar Eu lembro Que o meu primeiro Contato com o Rick Foi numa treta Dessa Rick Meu irmão Rick Meu amigo Rick A primeira treta Que eu tive Com meu irmão Rick Foi por isso E eu disse Para ele Cara Quem tem uma moto E vive disso E testa E trabalha com isso Vai entender a moto Já no primeiro Quarteirão mesmo Tá É isso Eu vou entender A moto Aquilo ali Eu já tive Muitas motos Tenho muitas motos Já rodei Enfim Não vou ficar Me gabando Aqui não Então Quem quer Quem deseja Fazer um conteúdo Dizendo Dando sua opinião Vai aqui É aqui Fizerda Quem quer fazer um conteúdo Dando a sua opinião Dizendo O que você Pensa sobre a moto Etc Tal Cara Faz o seguinte Faz isso Que o tio Tá falando Faz isso Que o tio Tá falando Isso aqui Agora Pega a moto Vai lá Numa Royal Numa Royal Enfield Qualquer Que você vai ter Acesso A Moto de teste Um monte de coisa E Faz o vídeo Cara Monta teu canal Vai lá Faz o teu Dá tua opinião Pega a moto Roda Aproveita que a moto De teste Tá aí Faz o teu Conteúdo Agora Não vem pra cá Querer encher o saco Não E dizer que eu não sei De nada Faz o teu Cara Faz o teu E deixa eu fazer o meu Quem não concorda Faça melhor Né Agora Eu vou continuar Esse papo Sobre isso Dando mais informações E os motivos E os motivos Não é que eu estou justificando Não É porque eu fico preocupado Que algumas pessoas Acabam não entendendo Não as pessoas que Criticam Mas pessoas que querem Comprar essa moto E eu não quero afastá-las Eu não quero que as pessoas Que querem comprar Essa moto Se assustem Então eu vou continuar Depois eu vou sentar Pra tomar meu café E volto já já Continuando pessoal Acabei de voltar aqui do café Tomei um café maravilhoso A Rose aí Tô filmando Tô filmando você aqui Pros meus inscritos A Rose aí Que me atende aqui Bem pra caramba Também é baiana Né Rose Tá bom Beijo Valeu Rose Tem o Nicolas também Valeu Rose Ah Sou super bem atendido aqui Barão de Itapura Bonificadora Tá vendo A Rose e o Nicolas Me atendendo super bem Beijo Amanhã eu tô aqui Valeu Tchau Tchau Ah é A galera que sai da igreja Né Aqui o pessoal Que sai da igreja agora Beijão Rose Bom trabalho Valeu Obrigado Então pessoal Tá aí ó Barão de Itapura Onde eu tomo meu cafezinho E aí pra você Que tá afim de comprar Uma Meteora 350 Eu não quero assustá-lo Tá De forma alguma Não quero assustá-lo Não quero que você fique pensando Que Eu não quero que você Não é Nem essa palavra Eu não quero que você compre Mas eu não indico Pra você Que quer viajar Não é essa a ideia Não é esse o pensamento Sabe O pensamento é o seguinte Eu tô tentando orientá-lo Pra melhor compra possível Então não quer dizer Que pelo fato Dessa moto Ela ser excelente Como eu tô Colocando aqui pra vocês Mas ela é uma moto Urbana É uma moto feita Pra uso urbano Não é uma moto Pra viagem Tio Chico O que é uma moto Pra viagem É uma moto Que tem mais cavalaria Tem mais torque É uma moto Que vai dar uma possibilidade Pra você fazer Uma ultrapassagem Mais segura Tanto num carro Quanto pra uma carreta Ou bitrem Essa moto Vai dar Essa ultrapassagem Claro gente Essa moto Alcança 120 km por hora Aí teve um inscrito Que falou Pô Tio Chico Mas não Me diga qual rodovia Aqui no Brasil Aceita acima de 120 km por hora Cara Não é esse o ponto A questão é torque É relação peso potência Essa moto aqui Ela dá pra viajar Então pra você Que quer fazer Passeios curtos Né Viagens curtas Dá pra você viajar Beleza Pode viajar Vai lá Agora você quer comprar Uma moto dessa Pra fazer uma viagem longa Achando que você vai Viajar Longas distâncias De forma confortável E segura Eu não indico Mas é uma É uma opinião minha É particular Eu não compraria Com esse propósito Mas Existem pessoas Que viajam O Brasil De moto 150 De moto 160 De moto 110 De moto 100 Tem gente que viaja a pé Tem gente que viaja de bicicleta Então Qual é o problema? Qual o problema nisso? Dá pra viajar? Claro que dá Claro que dá pra viajar Só que Eu não recomendo Pra viagem Então é um posicionamento meu É um posicionamento meu Pra pessoas que querem fazer uma compra um pouco mais acertada Essa é uma moto excelente Pra uso urbano Tem bom torque Uma cavalaria adequada É econômica pra caramba Faz 30 km por litro Fácil Você no meio urbano Mas não é uma moto pra viagem Longa Dá pra você fazer o rolê? Dá Nossa A cidade tá Tá uma garoa gostosa Aqui em Campinas E a chuva foi hoje de manhã Então pra você que tá querendo comprar meteor Teve gente também que se assustou Quando eu falei da lombar Galera Presta atenção Você que quer comprar uma meteor Tem problema lombar Mas vai rodar só na cidade Fica tranquilo Essa moto ela não vai destruir tua lombar Qual foi o porém que eu coloquei? Se fizer uma viagem longa Vai fazer um rolê longo? Vai rodar por longos períodos? Aí ela não é muito interessante Porque ela vai fazer tua lombar sofrer Aí eu já não recomendo Mas ela dá pro uso urbano? Dá pra fazer o deslocamento pro trabalho? De forma econômica? Claro que dá Dá pra fazer aquele passeio Aquele rolê de final de semana De 100, 200 km? Dá Dá com garupa Beleza Se você ainda rodar numa rodovia Mais tranquila Mais suave Claro que dá Não tem problema Mas a situação é a seguinte Você vai comprar essa moto Pensando em fazer uma viagem Aquela viagem longa Pelo Brasil Aí eu já não recomendo Tá? Aí eu já não Não te recomendo Mas Que dá pra fazer? Claro que dá Com qualquer moto você faz a viagem longa Tá certo gente? Eu quero deixar Quero deixá-los Pras pessoas que querem comprar essa moto Que estão pensando Pô, mas a lombar vai pro saco Se eu rodar na cidade Não é assim não gente Calma Na cidade dá pra você rodar Essa suspensão aqui Ela é mais confortável Do que a suspensão de um scooter Por exemplo A scooter Ela vai detonar A tua lombar Porque a scooter Não tem uma suspensão Que copia bem Não tem Essa aqui tem É melhor do que a scooter Teve gente me perguntando Tio Chico Isso eu tô falando Eu tô respondendo Alguns comentários Algumas perguntas Do vídeo De ontem Do test ride Então eu já tô respondendo logo Aproveitando que eu tô com essa moto na mão E aí pessoas perguntando Tio Chico Melhor scooter Ou a Meteor Cara Eu prefiro a Meteor Mas é gosto E aí se a pessoa tá perguntando Se a melhor scooter Ou a Meteor Em relação a conforto Eu prefiro a Meteor Porque ela vai copiar Bem melhor o terreno A suspensão da Meteor Copia muito melhor o terreno Do que uma scooter Que vai dar dor na lombar Tá Eu já tive scooter Eu sei que eu tô falando Tem uma scooter elétrica E eu digo pra vocês É completamente diferente Quando eu digo que A lombar pode ir pro saco É quando Em longos períodos Você pilotando Essa moto aqui Ou seja Numa viagem Ela não é legal E aí respondendo de novo Vou repetir Tem gente que Ou não quer entender Ou é burra mesmo Tem problema de De cognição Ou quer falar De Sabe De sacanagem mesmo Em relação a Lander Eu indico a Lander Pra viagem Claro A relação peso-potência Dessa moto com a Lander É bem diferente A Lander pesa 50kg A menos Dessa moto aqui E a Lander Tem um cavalo a mais Tá Fora a questão Do conforto da Lander Que é maior Melhor Ficou claro Se eu teria Essa moto Pra fazer Uma viagem Não Não teria Eu não teria Meteor Pra fazer viagem Tá Eu não teria Se eu teria Essa moto Pra uso urbano Sim eu teria Tranquilamente Teria essa moto Tranquilamente Pra rodar na cidade Pra me deslocar No trabalho Pra fazer Qualquer coisa Qualquer coisa Na cidade No meio urbano Ou na região Metropolitana Da sua cidade Pra fazer Passeio curto De final de semana Aquele rolezinho Teria Teria De boa De boa Teria tranquilamente A meteora Ficou claro galera Então eu já tô chegando Aqui no hotel Era um vídeo Pra eu poder Explicar pra vocês Deixar algumas coisas Bem pontuadas E quem Quem acha Que o meu conteúdo Não agrada Eita Quem acha Que o conteúdo Não é de acordo Que Se desinscreve Do canal Na boa Quem acha Que eu não tenho Qualificação Pra Pra Falar de moto Sai do canal Pra que que tá assistindo O meu conteúdo Simplesmente Porque gosta De saber O que que eu falo Gosta exatamente Realmente Esse Tripper Ele é um pouco Ele tem um delay Ele dá em cima Ele dá a indicação Em cima Na lata Tem que ficar esperto Hein galera Acho que com o tempo A gente se acostuma Beleza Quem gosta Deixa o joinha Quem não gosta Se desinscreve Quem acha Que o canal Não é qualificado Pra poder falar de moto Vaza Tá bom É simples Não dá atenção não Assim como eu não dou atenção A essa galera E aí eu quero que vocês Só me respeitem Deixa o comentário Respeitando o meu E quem não souber Se comportar Com o comentário Respeitoso Deixando a opinião Mesmo que discordante Mesmo que não consiga Ter uma opinião Mesmo que não tenha Uma opinião Igual a minha Mas Uma opinião discordante Discorde com respeito Que você vai Vai ser respeitado também Agora a galera Que não tem Capacidade Cognitiva até De educação Pra poder Responder Ou discordar Com a educação Vai pro bloco Eu tô fazendo isso agora E pra mim Vai ser massa Porque eu vou ter Espectadores silenciosos Tá bom Pra essa galera Que não Não sabe comentar Não tem educação E Não sabe nada Essa galera Que não sabe nada Tá bom Mais um beijo aí Pra todos vocês Que me apoiam Que me acompanham Que comentam Fiquem à vontade Pra comentar Pra discordar Tá Se você não concorda Com o meu ponto de vista Se você acha que a moto É sim Uma moto pra viagem Vamos nessa 20 cavalos dá 20 cavalos com quase 200 quilos Dá pra viajar Show de bola Se você tem a moto Tem um Mário MJ232 É o Mário Meu querido Mário Do canal MJ232 Fez mais de 2 mil quilômetros Com essa moto Com peso Bagagem Provou que dá pra viajar Mas ele fez Eu não recomendo Entendeu Então são opiniões divergentes E assim a gente faz E aí cada um Na realidade Tira a própria opinião Na minha verdade Na absoluta E eu tô aqui Pra poder dar sugestões E deixar a minha opinião Tá certo? Um beijo pra vocês Até amanhã Deixa eu tirar aqui A luva Senão não consigo nem Apertar o botão Que essa luva aqui Ainda tá muito novinha Tá toda grossa É couro puro Dá HLX Tá? Um beijo pra vocês Lembrando que essa moto aqui É um oferecimento Da Royal Enfield Campinas Quem quiser saber valores É Data de entrega Período de entrega Se tem pra pronta entrega ou não Eu vou deixar o contato Aqui na descrição Tá certo? Da Royal Enfield Campinas Beijo Até amanhã Tchau 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 Tchau